Olá, como vai? Muito bom dia! 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças. Uma quinta-feira com muitas atividades em Patos de Minas. Nesta edição você vai ver que, depois de cinco anos canoagem pelo Rio Paranaíba, com a imagem da Padroeira do Brasil, é retomada. 12 de outubro terá celebrações especiais e festa para as crianças, com feriadão, lotação e ônibus extras na rodoviária de Patos de Minas. Calor intenso, temperaturas sobem ainda mais na região. Mato invade calçada em trecho da Avenida Marabá. E a gente mostra as etapas de atendimentos para o rastreio e diagnóstico do câncer de mama pelo SUS. O 30 Minutos começa agora! Com feriadão, movimentação intensa no terminal rodoviário de Patos de Minas. Ônibus lotados e a maioria para destinos fora do estado. Feriado numa quinta-feira, se estendendo aí até o domingo, o pessoal aproveita este período para fazer as suas viagens. Na apuração, nos guichês aqui da rodoviária de Patos de Minas, em uma delas, os principais destinos citados foram Belo Horizonte, São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas. Para o Nordeste, o pessoal também vai muito nessa época, como Feira de Santana, Bom Jesus da Lapa, Salvador, Recife, Natal. E mais próximo aqui da gente, Uberaba e Araxá. Em um outro guichê que eu consegui apurar também, os principais destinos citados foram Rio de Janeiro, Caldas Novas, Montes Claros. E a maioria dos ônibus aí saindo lotado daqui de Patos de Minas. No terceiro guichê que eu consegui apurar, os principais destinos. Em primeiro aí, Brasília, em segundo, Uberlândia e também aqui mais próximo da gente, Presidente Olegário. Em todos os locais, a maioria dos ônibus está indo praticamente lotado. Pirapora, por exemplo, que é mais próximo também aqui da nossa região, que é do estado de Minas Gerais, o pessoal também vai muito para lá para pegar ônibus para outros lugares. E ele também já saiu o último aqui cheio. Agora é aproveitar quem estiver indo pegar a estrada, curtir com tranquilidade. Aproveitar aí quem for na rodovia pegar a estrada também, cuidar do veículo, cuidar do seu transporte e fazer um bom retorno. É esperado também que o movimento aumente quando o pessoal estiver voltando para Patos de Minas no domingo. Paula Mota para o jornalismo da NTV. Obrigado, Paula, pelas informações e fica aquele gostinho, né, para viajar. Mas já que a gente não viaja, a gente segue daqui fazendo um rápido intervalo e na volta a gente mostra a campanha da Polícia Civil para arrecadação de brinquedos e as celebrações no dia de Nossa Senhora da Aparecida e a programação para o Dia das Crianças em Patos de Minas do Cicobi Crete Copa. E vamos te mostrar também a canoagem pelo rio Paranaíba com a imagem da padroeira do Brasil, que foi retomada depois de cinco anos. Voltamos já. Continua até o fim deste mês a campanha da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Patos de Minas para arrecadação de brinquedos. Veja só como você pode participar e ajudar. Vamos brincar de doar? Doe brinquedos e ganhe sorrisos. Esse é o convite da Polícia Civil para a campanha A orientação é sempre o melhor caminho de doação de brinquedos e conscientização para o Dia das Crianças. Na verdade, nós estamos aproveitando a semana do Dia das Crianças, o mês de outubro, para fazer um trabalho preventivo, de orientação, falando de todas as formas de violência contra crianças e adolescentes. E junto com isso, nós estamos fazendo arrecadação de brinquedos novos e usados para serem distribuídos em algumas instituições com parceria junto com a Prefeitura Municipal. A entrega está prevista para o dia 24, onde a gente convida vocês para estarem participando também dessa entrega. E a gente junta divulgação, informações para as crianças e junto um momento de alegria, porque doar é um ato de amor. A campanha é de conscientização principalmente do abuso sexual contra criança e adolescente. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2015 e 2021, houve 202.948 notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes, sendo 83.571 contra crianças e 119.377 notificações contra adolescentes. Somente em 2021 foram registrados 35.196 casos. A gente aproveita o mês de outubro, mas que a PCNG, através da Delegacia Especializada de Atendimento das Mulheres de Patos, nós já tem algum tempo, a gente está fazendo trabalho nas escolas, já fizemos em algumas escolas públicas, temos previsões para fazer escolas particulares também, da orientação e prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A gente tem um material excelente para estar trabalhando com as crianças desde os 5 anos de idade até os 11 anos, e depois outro material para os adolescentes, para o combate de abuso sexual, que infelizmente são ocorrências com grande número na cidade e na região de Patos. Então é um trabalho que a PCNG faz, já há algumas vezes, e a gente quer ampliar esse trabalho para atingir Patos de Minas e toda a região. O abuso sexual é um crime que não pode ser permitido nem tolerado. Qualquer pessoa pode participar dessa campanha. Os brinquedos arrecadados serão doados para as crianças que participam do Programa de Serviço de Convivência da Prefeitura e o Centro Municipal de Educação Infantil Vovó Chiquinha. Porém, se a arrecadação for maior, os destinos podem ser ampliados. Inicialmente, 150 crianças devem ser agraciadas. E aí, nessa campanha de doações, nós contamos com a participação de todos. O ponto de arrecadação é a Delegacia de Plantão, na Rua Joaquim das Chagas, 763, no bairro Várzea. E eu quero agradecer, já que nós recebemos muitas doações, pirulitos, bombons, balas, das damas da Casa da Amizade Lagoa Formosa. Então, todo mundo que estiver participando, meu agradecimento e pedir à população. Vamos ajudar, vamos fazer as crianças felizes. Muito obrigada. Sempre bom fazer o bem, né? Deixa eu me direcionar aqui e ficar reto na câmera para você. Olha só, depois de cinco anos, a canoagem pelo Rio Paranaíba, com a imagem da padroeira do Brasil, foi retomada em Patos de Minas. Também estão previstas mais atividades e celebrações especiais neste dia 12 de outubro. E quem chega com as informações é a repórter Emanuele Ferreira. Manu, conta pra gente. E as comemorações ao dia de Nossa Senhora Aparecida começaram cedo na manhã desta quinta-feira. Depois de cinco anos, a tradicional canoagem está de volta. Os fiéis saíram lá do Rio Paranaíba por volta das oito da manhã e estão se direcionando aqui à igreja de Nossa Senhora Aparecida, localizada na Praça do Cristal. Durante as próximas horas do dia, as comemorações continuam. Ao meio-dia, eles vão oferecer um almoço, às três da tarde mais uma celebração e às seis horas da tarde vai ter a finalização aí das celebrações com uma missa e uma procissão. Lembrando que quem quiser participar do almoço, o valor estará a 15 reais e todo o dinheiro arrecadado será destinado aqui à comunidade. Obrigado, Manu, pelas informações. E olha só, tem mais atividades e para a criançada nesta quinta-feira. O Cicobi Crede Copa preparou atividades especiais na Praça do Coreto, em Patos de Minas. Nesse dia 12 de outubro, feriado, dia de comemoração das crianças também, né? Considerado o dia das crianças e muita coisa vai acontecer na cidade. O Cicobi Crede Copa tem um evento. A gente vai conversar com o Ronaldo Siqueira, presidente do Cicobi. Ronaldo, o que está sendo preparado para esse dia 12 especial? Nós já estamos com a programação, com a ação que já está acontecendo desde o dia 4 e vai até o dia 22 de outubro. Mas o dia 12 é o dia especial, é o dia dela, da criança. Então, a partir das 14 horas, o trem bala estará funcionando até as 22. Para esse, você ainda gasta o ingresso que você tem que fazer as compras nas lojas conveniadas. Mas os brinquedos, a partir das 14 horas, estarão liberados até as 22 e você não gasta ingresso para brincar com ele. E das 17 horas, que é 5 horas da tarde, às 20 horas, 8 horas da noite, nós estaremos ali, os funcionários da Pé de Copa, ali fazendo uma movimentação com as crianças na praça. Aí terá entrega de vários brinquedos, que é bolas, que é as bolas grandes, ioiôs. Terá pintura facial, terá distribuição de pipoca, algodão doce, maçã do amor, algumas poucas, mas terá que são parceiros nossos que estará distribuindo. E animais animados, que a patrulha, a canina, estará lá divertindo e brincando com as crianças que eles estarão. São seis brinquedos ali na praça que as crianças poderão usufruir à vontade de 14 às 22 horas. E a nossa ação da entrega dos brinquedos será de 17 às 20 horas. Esse Cobb Credit Copa tornando o Dia das Crianças ainda mais especial, né, Ronaldo? É, a geração futura, né, nós vamos um dia, elas estarão aqui nos substituindo e tem que ter esse momento de alegria que nós tivemos na nossa infância e temos que passar pelo um pouco daquilo que a gente adquiriu durante a vida, essa alegria de viver, essa coisa gostosa de ser criança, né. Esperamos todos vocês aí no dia 12, às 17 horas, estará a distribuição de brinquedos, volta a frisar, guloseimas, pintura facial, muita diversão. Mas a partir das 14 horas até as 22, estará lá o trem-bala. O trem-bala você ainda gasta o ingresso, porque o nosso patrocinador, que é a Cipag, exige que seja assim. Mas os brinquedos estarão totalmente liberados à vontade para você brincar quantas vezes quiser. Parabéns, Ronaldo, por mais essa ação do Cicobi Credit Copa. E muito obrigado, Luiz César, pelas informações. Já já aqui no 30 Minutos, a gente mostra que feriadão será mais calor ou será de mais calor ainda na região. E Mato invade Calçada, em trecho da Avenida Marabá. Agora são 11 horas 45 minutos. Voltamos já. De volta para te contar que o feriado prolongado será de mais calor ainda na região. Os termômetros ficam próximos dos 40 graus. Veja só. Os índices de umidade relativa do ar pioram no feriadão e chegam à média de 30% durante a tarde no Alto Paranaíba e Noroeste. O calor também fica ainda mais intenso na região. Nesta quinta, em Patos de Minas e Presidente Olegário, os termômetros alcançam 36 graus e amanhã 37. Em Lagamar e Coromandel, mais quente ainda, com máxima de 38 graus hoje e amanhã. E em Vazante, os termômetros alcançam 38 hoje e amanhã 39 graus. Preciso se cuidar, né? Agora nós vamos mostrar que há falta de cuidados em um trecho da Avenida Marabá, em Patos de Minas. Tem faltado manutenção e há muito lixo. Nesse trecho da Avenida Marabá, próximo à saída e entrada de Patos de Minas, a manutenção na faixa central da via está em dia. Mas no passeio, o mato começa a invadir a calçada. Em alguns trechos, há desníveis que prejudicam ainda mais o trânsito de pedestres, que também utilizam o local para a prática de caminhada. Além da falta de manutenção, sujeira, como garrafas, plásticos, caixas de papelão e até animal morto, às margens do passeio. Nós perguntamos à prefeitura sobre o que, quando, né? Ou melhor, eu vou repetir para você. Nós perguntamos à prefeitura quando, se é que, quando será feita a manutenção do local. E estamos aguardando uma resposta. Vale ressaltar que descarte adequado de lixo é uma responsabilidade coletiva e de conscientização da população. Rápido intervalo e na volta, STF pede informações sobre aumento do salário de Zema, vice e secretários em até 300%. E há as etapas de atendimentos para rastreio e diagnóstico do câncer de mama pelo SUS. Voltamos já. De volta agora, eu tenho uma dica para você. Como são os cuidados com a sua saúde? A Clínica e Laboratório Mais Exames tem tudo o que você precisa. Cuidar da saúde é prioridade. Por isso, você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. Há mais exames sem o maior centro de diagnóstico de patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital. Endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. De volta e agora a gente te mostra que o Supremo Tribunal Federal pediu ao governador Romeu Zema e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais informações sobre a lei que aumentou os salários do governador do vice e também a lei dos secretários do Estado e adjuntos em 298%. O projeto de lei foi apresentado por Zema aos deputados, foi aprovado em abril deste ano e sancionado pelo governador em maio. O governo de Minas justificou à época que os vencimentos ficaram congelados por 15 anos e que a referência para o reajuste foi o vencimento do presidente do Judiciário Mineiro. Segundo o IBGE, a inflação acumulada de janeiro de 2007 a março de 2023 foi de quase 153%. O aumento dos salários é gradual. Veja como ficam os valores. O projeto de lei do governador aprovado pelos deputados prevê aumentos graduais até 2025. 250% começaram a valer em abril deste ano. Passará para 280% em fevereiro de 2024 e chegará a 298% de aumento a partir de fevereiro de 2025. Ao final, o salário do governador, que era de 10.500, passará para quase 42 mil reais. Do vice-governador, de 10.250 para 37.660. Dos secretários de Estado, de 10 mil para quase 34 mil reais. E dos secretários adjuntos, de 9 mil para quase 31.300 reais. O pedido de informações foi do ministro Cristiano Zanin, que é o relator da ação movida pela Confederação das Carreiras Típicas de Estado, que foi ao STF para questionar os impactos do aumento de quase 300% nos salários do governador, vice, secretários de Estado e também adjuntos. Agora a gente te mostra que a porta de entrada, tanto para rastreio do câncer de mama, quanto para todos os exames, é necessário antes iniciar o tratamento contra a doença pelo SUS. É no posto de saúde que você vai encontrar. E nós vamos te mostrar agora as etapas necessárias e o tempo que leva a ter, caso necessário, o início dos procedimentos. Em muitos casos, o câncer de mama é descoberto pela própria pessoa. Com o toque, é possível sentir os nódulos. Foi com o autoexame que a Joelma e a Luciana descobriram a doença. Fazendo o autoexame. Em mim mesma, eu já tinha por costume de fazer, e fiz, e achei que tinha algo diferente. Fui tomar banho com sabão mesmo, passei na mama esquerda, vi um carocinho, comentei com meu marido. No outro dia, eu já procurei o posto de saúde, já peguei um encaminhamento para um exame, ela me passou ultrassom. Já fui fazer particular, porque pelo SUS ia demorar um pouquinho. O câncer de mama também pode ser descoberto por meio de exames de imagem. A mamografia é realizada em todas as mulheres a partir dos 50 anos de idade, e ele é realizado a cada dois anos. Aquelas mulheres que têm uma predisposição a ter o câncer de mama, seja aquelas mulheres que têm histórico na família, próximo, mãe, irmãs, filhas, ou até mesmo pai, irmãos que tenham tido câncer de mama antes dos 50 anos, Elas devem começar essa mamografia a partir dos 45, 40 anos, de acordo com a avaliação do médico. A Simone descobriu que tinha o câncer em novembro do ano passado. O tumor estava em 5 centímetros. Só começou o tratamento em maio deste ano, e o tumor mais que dobrou de tamanho. Fui no posto, mostrei para o médico lá, e ele falou, olha, está estranho, mas vamos fazer exame. Mas naquele momento ali, pela cara que o médico fez, eu já anotei, e ele estava 5 centímetros. Porque ele fez a medição lá, 5 centímetros. E de lá para cá, é correr atrás dos exames, que foi demorado, que como eu comentei pelo SUS, é demorado até você chegar na biópsia. O dia que você faz a biópsia, aí é mais rápido. Mas até você chegar ali, Ludmilla, é muito difícil, muito difícil. E eu paguei, mesmo pagando os exames, eu demorou. Mas, tanto é que eu descobri em novembro, e a minha primeira, o químio, foi em maio. Então você vê que, aí assim que fez a biópsia, ele cresceu muito, ele fez, explodiu mesmo. Tanto é que na primeira exame que o doutor Pablo fez, ele estava 11, 11 centímetros. Agora está sendo muito rápido. A mamografia, a gente consegue solicitar, e já sai o agendamento na mesma semana, geralmente aí, para uma semana, no máximo duas semanas, essa paciente já está realizando a sua mamografia. O ultrassom, às vezes, demora um pouco mais. A gente tem alguma fila aí, realmente, para realizar esse ultrassom. Mas, baseado no que a gente encontra no exame físico, esse agendamento também está sendo muito rápido. Pela lei, após o diagnóstico com laudo, o tratamento deve ser iniciado pelo SUS em até 60 dias. Em Pátios de Minas, o Centro de Referência de Tratamento contra o Câncer é a Santa Casa. Em julho deste ano, o serviço de Oncologia foi reabilitado no município. Importante sempre, né, se cuidar. E agora, pontualmente, meio-dia, podemos ouvir por toda a cidade de Patos de Minas, os vários fogos de artifício, em celebração à Nossa Senhora da Aparecida. Afinal de contas, hoje é o dia dela. Então, este momento é um momento todo preparado para que os fiéis possam, da forma deles, da fé deles, agradecerem pelas tantas graças que foram alcançadas. Podemos ouvir aqui do nosso próprio estúdio, em toda a cidade. Se tivermos condições, vamos colocar imagens do lá fora, para a gente poder mostrar o tempo em Patos de Minas. O Gui Boventura faz isso no programa dele, mas esse céu em Patos de Minas, neste momento, recebendo vários fogos de artifício, meio-dia e um, vários cristões, várias pessoas católicas, principalmente, celebrando essa data tão importante. Pode vir aqui para o estúdio, porque a gente sabe, né, o importante mesmo é a celebração, é a fé, e principalmente, o respeito da fé, independentemente, seja ela qual for. A você que acredita, viva Nossa Senhora da Aparecida!